Banda Música Sleng se anima a comunidade timor-leste e a concerto celebrar Bintang Festival Together e a Tassitolo. Concerto celebrar Bintang Festival Together, né, realiza-se a companhia Heniken, o objetivo é promover banda música local. Concerto, né, Halao Teona e a Baukau e a Loron Ruanulo Fulan Otobro, né, anima-se a banda música Matakoi, Sintupe, Janos & Fren, No Klamar. Ia maliana e a Loronhat Fulan Novembro, né, anima-se a saleri band Santa Cruz Galaxi no Alcatraz. Noseharami liutan ho banda música Sleng, husi Indonesia, hamutu ko Galaxi, Klamar Alcatraz, Nobek, Sesus e a Tassitolo, aban, tuku hatlo raik. Kantor husi banda música Sleng, senti kontenti, bele participa e konserto Bintang Festival, né, hodiameting amizade entre Indonesia no Timor-Leste e a Mundo Muzika. Sleng Kompostu Husi Kaka, vokalis, dia korea Zaymi Dosantos.